Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. Cara, já começou o 11 do 11, a gente já começou fazendo live às 4 e meia da manhã e a live durou aí por mais de 5 horas e muita gente já aproveitou as ofertas do AliExpress. Pra você que não assistiu a live, eu venho trazer esse vídeo aqui que vai te ajudar a auxiliar muito pra você pegar muita promoção com desconto aí no AliExpress 11 do 11 e a Black Friday chinesa. Cara, aproveita que tá valendo muito a pena, antes de mostrar as ofertinhas que valem muito a pena aí, só confere o recado do nosso patrocinador que tá fortalecendo o vídeo de hoje. Bora lá! Esse vídeo tem uma parceria GVG Mall, saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua Q original Microsoft, Windows, Office, Gift Card, Steam, Orem e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, use o cupom TECH20 para obter um descontaço de 30% nesse mês de novembro inteiro. Ao receber sua Q, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall e pronto! Seu Windows totalmente fora da craqueagem! Links na descrição! Bom, pessoal, quem tava lá na live já sabe o esquema, como é que funcionou, tá? Não tem segredo, pessoal, pra você garantir o seu produto com desconto valendo muito a pena, tá? É só você acessar o link que tá aqui na descrição. Eu tô deixando todos os links pra vocês de todas as páginas que você já pega os links aí, beleza, beleza? Então, pessoal, o primeiro link vai cair aqui no site do Tecnã, que vai te jogar nos grupos do WhatsApp ou do Telegram e nos cupons de desconto, tá? Veja bem, pessoal, foi tanta procura, tanta procura, mas tanta procura que os cuponzinhos se expiraram, tá? Esgotou! Só que o Aliexpress prometeu que vai voltar o cuponzinho novamente, beleza? Já salva aqui o site do Tecnã, porque aí na hora que os cuponzinhos voltarem, você vem aqui, clica no link e já sapeca o iaia e já compra o seu produtinho com desconto, hein? Bora lá, então! Como eu mostrei na live, a gente tem kitzinho, placa de vídeo, kits Ryzen, kits Intel Core, periféricos, memória, né, SSD, demais itens e também celulares, tá, cara? Deixei tudo separadinho pra vocês. Vou te mostrar aqui nesse vídeo os principais que estão valendo a pena, mas depois você entra no link aí, olha com calma, vê o que você quer comprar, vê o que você já tem em mente, que com certeza já vai estar aqui bonitinho pra você, tá? A gente tem X99 e X79, tá, e alguns processadores também, mas eu quero me atentar pra vocês alguns kits aqui que estão valendo muito a pena você estar pegando hoje no 11 do 11, tá? Sem enrolação, sem delonga, eu vou direto ao papo aqui pra vocês. Tudo isso aqui eu atualizei ao vivo com a galera lá na live, então se você não participou, desculpe, mas você perdeu, foi muito legal, mas também se não participou também, não tem problema, assista esse vídeo aqui que vai dar no mesmo aí pra você, tá? Como eu falei com vocês, não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas provavelmente se você tá assistindo esse vídeo, o cupom já deve tá até funcionando novamente, tá? Então já vai tá aqui, é só você colocar lá pra funcionar novamente. Dessa lista toda aqui eu vou te mostrar o que eu acho que tá valendo muito a pena, não que os outros não estejam, mas eu acho que os que eu vou te mostrar aqui tá valendo muito mais a pena. Esse kit aqui, galerinha, que é um 2620v3 com 16 de RAM, é um kit X99, só que ele é da Venida, cara, e ele tem aquele reembolso garantido, então eu acho que ele vale a pena por causa disso, né? É como se você estivesse contratando uma garantia a mais para o seu produto, e além do mais você recebe uma memória RAM novinha, né? A placa mãe também tem um PCB todo novinho, só o processador que acaba saindo usado aí. E esse kit, né, pessoal, com cuponzinho de desconto, ele sai aí pra gente R$956, eu acho que tá no preço muito justo. Cara, o outro kit que vale muito a pena é esse aqui, ó, da Ruananzi. É o mesmo kit, né, a diferença é que a gente vai ter dois pentes de memória da QZ e a placa mãe é da Ruananzi, o 2620v3 é o mesmo processador. E esse kit, pessoal, ele tá o mais custo-benefício do X99, pelo menos de todos que eu consegui apurar aqui, ele tá o mais custo-benefício, ele tá saindo a R$716,00 com esse cupom aqui, cara. Então tá, sim, um preço muito interessante, muito justo, cara. 2620v3, roda de tudo, né, combinando com uma boa placa de vídeo. R$716,00 é preço, cara, de X79, só que no X99. Então esse kit aqui tá valendo muito a pena pra você aí que tá vindo de um kit X99. E o outro que eu acho que vale muito a pena aqui no X99, pessoal, é esse aqui, ó, tá? Esse aqui com uma placa mãe X99TF, tá? A placa mãe é muito legal, muito bacana, inclusive eu comprei ao vivo na live esse kit aqui pra trazer aqui no canal. Ele conta com processador E5-2678v3. Pessoal, o E5-2678v3 é um processador muito parrudo, tá? Com muitos núcleos e muitos threads e o desempenho dele é comparável com um i9, tá? Então você acaba comprando uma placa mãe top e um processador top por um preço irrisório, né? Não chega a ser um terço do valor real de um produto que tem essa qualidade, né? Aqui, ó, no caso, o i9, que com o cupomzinho de desconto, ele tá saindo a R$ 1.130, tá? E um outro kit X99 que eu acho que tá valendo muito a pena aqui, esse aqui é o que tá mais barato, tá, pessoal? O que tá mais barato é esse aqui, ó, só que ele dá tem inter. A única diferença dele pra esse aqui, por exemplo, é que esse aqui tem duas memórias, né? Fazendo dual channel, enquanto esse aqui tem apenas uma memória, tá? E a placa mãe é diferente também, mas é a mesma coisa, né? Só muda a marca mesmo. Ele tá o mais barato de todos, tá? Justamente porque ele conta com um pente de memória só. O legal é que é 16GB também. E no futuro você pode fazer um upgrade colocando mais 16, tornando assim o seu PC com 32GB. E aí, o valor final dele com cupom de desconto vai te sair a R$ 666, uma pechincha muito boa, tá? Então, dos kits X99, pessoal, só recapitulando. Veineda, por se tratar de um produto novo com uma garantia estendida, vamos dizer assim. X99 da Ruananzi, porque tá o melhor custo-benefício, R$ 716, com dual channel. O kit aqui do 2678, porque ele é quase R$ 1,9. E esse kit X99 aqui com um pente só de 16 RAM, mas tá saindo com o melhor preço, R$ 666. No lado do X79, eu tenho dois anúncios pra te mostrar. Que é esse aqui, com o 2420, né? Pra você que quer mesmo economizar o máximo possível pra montar um kitzão aí maneiro, né? Ele tá saindo com um valor muito legal, cara. O valor dele, por si só, sem cupom de desconto, tá valendo a pena. Tá no preço excelente. R$ 388, frete grátis. Sem cupom já é um preço maravilhoso. Conta com um processador S52420, né? Aquele kit super baratinho que eu já trouxe aqui no canal várias vezes. E o melhor, cara, que cupomzinho de desconto, ele sai a R$ 338, cara. Com esse cupomzinho de desconto aqui. Então, assim, aproveita, tá? Quando o cupomzinho estiver funcionando aí, aproveita mesmo. Corre e pega ele que tá valendo a pena, caso seja a sua intenção. E o outro que eu considero que tá valendo muito a pena do X79 é esse aqui, cara. Pra mim, é o kit Xeon, né? Em geral, tanto o X99 quanto o X79, que tá saindo com o melhor custo-benefício, galera. Porque o preço dele hoje é de R$ 656, um kit que vem com processador S52650 V2 e 16GB de memória RAM. E o S52650 V2, pessoal, ele tem um desempenho similar, muito parecido mesmo, com esse aqui, ó. O S52620 V3, cara. Só que na plataforma X79. Então, eu considero ele o mais custo-benefício entre os dois lados, tá? Ele tem muita performance e custa muito pouco, né? Com o cupom de desconto, ele chega a sair a R$ 596, cara. Muito choppy mesmo esse valor. Aproveita aí, valor você também, que tá afim de comprar um kitzinho. E seus moicanos, aqui a gente tem também placa de vídeo, saindo com o precinho Camaradexas, viu? Separei pra vocês entre placas de vídeo nova e placas de vídeo usadas, cara. As placas de vídeo que tá valendo muito a pena, e a principal que valeu muito a pena no momento da live, foi essa aqui, ó, uma GTX 1650, cara, de 4GB, cara. Quem sabe, sabe, né? 1650 é a placa de vídeo muito boa da geração atual, né? Ela, teoricamente, é uma placa de vídeo que ainda é fabricada oficialmente pela NVIDIA, né, pessoal? E ela chegou a sair a R$ 1556. No momento da live, no momento que eu estava fazendo a live, essa placa de vídeo havia se esgotado. Vamos ver se ela ainda tá se esgotada ainda, vamos ver aqui, ó. Olha, ela ainda se encontra aqui, galera. Ela ainda se encontra aqui no momento da gravação do vídeo. Tá saindo com oito restantes. E o preço até sem cupom tá ótimo, R$ 1.800. Inclusive porque uma GTX 1650 aqui no Brasil, hoje não sai por menos de R$ 2.199. Então, mesmo sem cupom de desconto, ela tá com um preço muito bom, muito bom. Vê aí se você consegue colocar o cupomzinho de desconto nela, que ela vai sair a R$ 1.556. Um valor sensacional, vale muito a pena mesmo, de verdade. Bom, outras placas de vídeo novas que estão saindo com valor muito legal, cara, é a GTX 960, tá? Modelinho de 2GB. E a gente tem também a RX 560, modelinho de 4GB. São duas placas de vídeo que estão saindo com preço muito legal. Com cupom de desconto, a RX fica R$ 969 e a GTX R$ 926, né? Praticamente parelho o preço. Porque o desempenho das duas vão se equiparar, tá? Só que entre as duas, eu escolheria o modelinho de 4GB, tá? Vai te sair um pouquinho mais caro, mas se você tiver a grana, pode pegar que o desempenho vai ser melhor que ambas as duas. E no meio termo, né? Entre elas, a gente ainda tem a GTX 750 Ti, que recusa falar, né? Ela roda de tudo aí, bacaninha. Só que, claro, tem jogo que você vai ter que abaixar bastante a resolução e os gráficos. Mas ela, pros dias de hoje, ainda é que tá aqui pra rodar. E dá pra fazer live também com a GTX 750 Ti ali começando a fazer live. Porque ela tem um encoder da NV. Bom, essas primeiras fileiras aqui, eu acho que todas elas compensam comprar. Hoje tá, tá valendo a pena. Pra um PCzinho mais de entrada, a R7 350 também fica num precinho bem legalzinho, bem justo. E, pessoal, descendo mais um pouco, tem os modelinhos das usadas, tá? Infelizmente, no momento da live, você pode ver que não tem preço, porque no momento da live, a 750 Ti usada esgotou. Esgotou, cara. Esgotou. Fiquem de olho, abram um anúncio aí, sempre que possível, pra ver se ela volta. Mas, ó, como eu falei com vocês, ó, não tem. Não tem mais GTX 750 Ti usada. E aí, eu vou destacar aqui essa outra placa de vídeo usada, já que a GTX 750 Ti não tem mais. A GTX 660, pessoal, modelinho de 2 GB, que tem um desempenho bem similar. Ela chega até a ganhar da 750 Ti, tá? Em alguns casos. E ela tá saindo com o preço bem em conta também, tá? 622 reais. Porém, se você conseguir o cuponzinho de desconto, você vai pegar ela 612, tá? Porque ela tem um fretezinho também. Então, eu acho que o valor também tá muito legal, tá sensacional, tá? Bom, pessoal, então acesse os links que estão aqui na descrição. Não te passei todas as ofertas, porque tem muita coisa. Como eu te falei, só na live foi 5 horas mostrando cada peça daquela ali, né? Então, não é em um vídeo que eu vou conseguir passar tudo. Mas as principais, as que valem mais a pena, tô passando aqui pra vocês. Mas, de todo caso, links aqui na descrição pra você pegar todas aí, inclusive os cupons de desconto. Vou ficando por aqui. Grande abraço e aproveita, hein? 11 do 11, acaba rápido. e aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.